Internet de qualidade vai chegar a pequenos municípios das regiões Norte e Nordeste, além dos estados de Minas Gerais e Goiás. A empresa de telefonia TIM e a Anatel assinaram um acordo para levar banda larga com tecnologia 4G a 350 municípios do país. As cidades têm menos de 30 mil habitantes e índice de desenvolvimento humano e DH abaixo da média nacional. A medida irá representar investimentos de quase 640 milhões de reais. Nossa preocupação é que o Brasil é muito grande, são 210 milhões de pessoas praticamente e nós temos 80% de banda larga, aproximadamente. Então, ainda temos um desafio aí de 40 milhões de brasileiros que estão nesse momento sem cobertura, ainda sem conseguir acesso às aulas de escola, universidade, sem falar com os mais velhos. Enfim, para nós que estamos tendo tudo isso, está difícil, imagina isso que não estão. A expectativa é que 3 milhões de pessoas sejam beneficiadas com a chegada da internet 4G. A infraestrutura será instalada em 3 anos. Existe uma relação, ministro, de causalidade entre crescimento econômico e banda larga. O próprio Banco Mundial atesta isso. Ele diz que para cada 10% de crescimento, de penetração da banda larga, isso gera 1% do PIB. E esse efeito é ainda maior em países de desenvolvimento.